A cada 12 minutos, uma pessoa morre. E a cada um minuto, uma pessoa sofre sequelas permanentes no trânsito brasileiro, de acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária. Para chamar atenção ao problema, foi criado o Maio Amarelo. É um movimento voltado à atenção para a vida no trânsito. Sabemos que o trânsito hoje é uma situação complicada, onde precisa da atuação de todos. Cerca de 100 pessoas, entre escolas estaduais, ONGs e instituições de segurança, se reuniram nesta manhã, na Praça Hermenbergo Pelizete, para uma caminhada pela vida. Envolver e conscientizar, porque a educação é o que pode modificar a questão cultural. A nossa intenção é formar um cidadão que respeite as leis do trânsito, enquanto motorista, enquanto pedestre, enquanto ciclista. A caminhada durou cerca de 15 minutos, saindo da rua Oscar Barcelos e voltando pela Aristiliano Ramos. Os participantes carregavam cartazes pedindo um trânsito mais humanizado. O Maio Amarelo é realizado em Rio do Sul desde 2010. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para o alto número de acidentes que acontecem aqui na região. O Brasil é o quinto país do mundo com o maior número de mortes no trânsito. Depois, foi realizado um minuto de silêncio, em respeito às pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito. Faz a gente aprender, não só com a guarda, mas com o corpo de bombeiro, na segurança, principalmente no trânsito, porque é muito importante, o trânsito está muito perigoso ultimamente. E aí Legenda Adriana Zanotto